Playstyle, então é normal. Isto é o normal. Quando eu playstyle, podem falar. Bom, estavas a sprintar no meio do campo. Yeah, yeah, eu sei. Tentei, tentei. Isso é um grande passo. Ai, estes cantos estão top, top. Eu vou começar a cruzar, eu tenho aquele cruzamento, vou começar a cruzar. O que? Os catrapilos faziam. Não faziam. Não faziam. Só precisa de peito 15 minutos para mostrar. Só precisa de peito 15 minutos. Como é que são os catrapilos no cu? Olha, adeptos dos eventos para o canal.